Está sempre supervisionando a movimentação dessas crianças dentro de suas residências e até mesmo fora de casa. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Você sabe como evitar acidentes com as crianças nas férias? Não? Eu, Pedro Pontes, âncora do Revista Brasil da Rádio Nacional, conversei com o sargento Danilo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Ele disse que durante as férias os pais devem ter um cuidado redobrado com as crianças para evitar acidentes graves. De acordo com o sargento, é importante sempre manter produtos de limpeza em locais altos e trancados dentro do armário. A orientação também é prestar bastante atenção nas crianças em casa, sempre supervisionando a movimentação. Sargento Danilo, me diz uma coisa. A pandemia parece que comprovou que os piores acidentes podem ocorrer dentro de casa, com a presença dos pais ou não. Não é mesmo? Sim, é verdade. A gente está sempre orientando para que os pais prestem bastante atenção no que as crianças acabam fazendo dentro de suas residências. É bom que os pais também acabam evitando deixar produtos químicos expostos, guardar sempre esses produtos trancados na área de serviço, está sempre supervisionando a movimentação dessas crianças dentro de suas residências e até mesmo fora de casa, né? É verdade, sargento. Agora me diz uma coisa, sargento Danilo. Em casa, os acidentes são muito comuns com crianças e adultos também, né? Os idosos também nos preocupam muito. Mas as crianças, muitos acidentes nós sabemos que ocorrem, por exemplo, com queimaduras, quedas e intoxicações, né? As crianças têm mania de pegar produtos químicos e beber, né? Sim, por isso que a gente, do Corpo de Bombeiros, está sempre orientando para que os pais coloquem esses produtos, principalmente da área de serviço, aqueles produtos de limpeza, sempre num local trancado ou num local que esteja superior à altura dessas crianças. E também evitar que ela fique circulando ali dentro da área onde esses produtos são guardados, principalmente ali na região da área de serviço, né? Que é onde os pais geralmente colocam os seus produtos de limpeza, tanto a limpeza de suas residências como também das roupas, né? E no caso de medicação, não deixar esses produtos expostos dentro do quarto ou ali próximo da cabeceira da cama. Às vezes a criança, por curiosidade, está observando os pais fazendo uso dessas medicações, acabam tendo aquela curiosidade também de realizar. Então os pais, muitas das vezes, têm que evitar esse tipo de ação sempre ali próximo das suas crianças, né? Para não instigar a curiosidade delas. Agora, sargento, se uma criança ingere uma substância química, o que os pais devem fazer imediatamente? Tá, imediatamente tem um profissional, que seria, no caso, o atendimento do SAMU através do telefone 192 ou através do corpo de bombeiros e uma equipe de socorrista do corpo de bombeiros através do telefone 193. Essa é a atitude mais correta e de imediato, e fazer essa ligação para esses profissionais que estão à disposição para atender até mesmo via telefone orientando os pais. Agora, sargento, me diz uma coisa. As crianças que ficam, tem mania de ficar na cozinha, cozinhar, né? Fogão funcionando, as bocas de gás ali acesas. É um perigo enorme, né? Uma criança ali em volta do fogão, né? A gente falou um pouco da área de serviço, agora a gente está partindo para a área de cozinha, né? Às vezes as pessoas acabam deixando o cabo das panelas exposto para a área externa do fogão. Então a gente orienta para que esses cabos fiquem direcionados para a parte central do fogão e não estando ali externo. Evitar esse acesso também, lógico, existe várias idades de crianças dentro das suas residências, né? Então, também no momento que estiver cozinhando, procurar interter a criança com brinquedos dentro do quarto. Não deixá-las ali próximo ali da cozinha, né? E às vezes é até interessante contratar um profissional, lógico, quem tem condições de contratar uma pessoa para que fique lá entretendo a criança com brinquedos dentro do quarto. E não evitar ali naquele momento do preparo do alimento, né? De estar lá o fogão aceso, ou às vezes fervendo uma água, ou cozinhando alguma coisa de alta temperatura. Então, sob a supervisão dos pais, pode-se interter as crianças com outras atividades naquele momento que está preparando o alimento. Agora, com relação a mordidas e picadas de animais, o que os pais também devem fazer? Devem procurar imediatamente um hospital? O que eles devem fazer? No primeiro, existe a parte preventiva, né? Já havendo suspeita desses animais, por exemplo, escorpião dentro de casa, ou até mesmo no quintal, o que é o mais interessante é procurar um profissional para que faça uma detetização da sua residência, né? E sempre que for manusear ou abrir um armário, caso tenha uma roupa, sempre sacudir essa roupa, sempre observar essa vestimenta, para que, às vezes, um pequeno detalhe ali, um pequeno escorpião está ali escondido dentro da roupa, e a mãe vai vestindo a criança, ou até mesmo um calçado, sempre bater esse calçado, porque, às vezes, o escorpião está escondido ali dentro do calçado, porque é uma área úmida e quente, né? E escura. Então, maneiras preventivas seriam o quê? Sacudir essas vestimentas e, aí, também, sacudir os calçados para que a criança não coloque o pé nesses lugares e acaba sendo acometida ali pela ferroada do inseto. Sargento Danilo, nós sabemos que crianças de 1 a 4 anos, né? Elas podem se afogar em pequenos recipientes, até com 3, 4 dedos de água, né? E quais são as... como é que os pais devem evitar um acidente como esse? Evitar que deixar baldes, até mesmo bacias com quantidade de água, isso chama muito a atenção. A criança está sempre atrativa, está sempre com aquela atração e curiosidade nos locais que possuem água acumulada. Então, evitar, tipo, colocar nos lugares mais altos. Se usou uma bacia, não deixar com água. Se está lá no banheiro também, da mesma forma. E se tem piscina dentro de casa, evitar deixar brinquedos ali na área externa da piscina. Muitas das vezes, as crianças acabam sendo atraídas por brinquedos coloridos, até mesmo brinquedos que flutuam, como bolas, alguns outros objetos, alguns outros objetos, por exemplo, boias. Então, a gente orienta que os pais nunca ofereçam esses brinquedos para a criança ou esqueçam desses brinquedos lá na área externa, próximo de piscina. E no caso dos vasilhames, evitar que esses ficam acumulando água. E isso também a criança vai lá com curiosidade de colocar a mão na água, acaba escorregando para dentro de um balde ou para dentro de uma bacia e ocasionando o afogamento, né? Então, tem que estar a criança, tem que estar o tempo todo sendo observada dentro de casa, suas ações, né? Sargento Danilo, uma última pergunta. Aqui no Distrito Federal, é muito comum os pais levarem os pequenos, enfim, os filhos, para cachoeiras, para rios e até mesmo aqui para a Chapada dos Veadeiros, que é uma belíssima região e nós temos até o Vale da Lua lá, né? Nós sabemos que nessas áreas, inclusive, existem várias populações que já estão isoladas por causa das chuvas. Não é um bom momento, né, para se levar as crianças, mesmo os adolescentes, para essas regiões, porque nós sabemos muito bem que chove na cabeceira do rio e de repente vem uma tromba d'água violenta, né? Sim, uma grande quantidade de água. Nós estamos no verão, então nós temos uma previsão meteorológica intensa. Nós estamos passando por um período de chuva muito intenso. Então, é interessante, é lógico, evitar esses tipos de passeios, por exemplo, na Chapada. Por mais que estejam com os guias, a pessoa pode ser surpreendida por uma grande quantidade de chuva, não no local onde ela está, mas em outros locais que acabam sendo o local onde vai passar essa grande cabeça d'água, no caso dos leitos dos pequenos riachos lá da Chapada. Sargento Danilo, olha, foi um prazer enorme tê-lo aqui no Revista Brasil. Agradeço muito a atenção que o senhor se dispôs a dar a todos os ouvintes da Rádio Nacional em todo o país. Sempre à disposição. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri